Salve para Toxicat quem quiser um salve é só comentar salve e eu vou responder no próximo vídeo Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, seu melhor amigo e hoje é mais um vídeo para o canal E hoje é o resultado do meu concurso Gente, esse desenho foi feito pela minha amiga Bichinho Triste Ficou top, 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 top Ficou hiper top e ultra top e muito legal Muito legal mesmo, ficou da hora Bom, vamos para o primeiro lugar Esse desenho foi feito pela da One Ficou muito legal Ficou legal, legal, legal A camisa de Bob Esponja A camisa de Bob Esponja ficou legal Legal, o desenho ficou legal Ficou legal E também quero agradecer a todo mundo que participou do meu concurso Muito obrigado gente, muito obrigado E também gente, o vídeo vai ficar por aqui Gente, dá like Se inscrevam-se Ative o sininho da notificação E tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau Sigam meus bons Tchau, tchau 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 Tchau